Música Continuam internadas as crianças vítimas de um incêndio no Novo Israel, zona norte de Manaus. Elas foram salvas graças a um policial militar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as crianças de 6, 4 e 2 anos tiveram queimaduras de segundo grau no rosto, costa, braço e pernas. Segundo testemunhas, a mãe saiu para comprar comida e trancou as três crianças dentro de casa. A suspeita do incêndio é que as crianças estavam brincando com um isqueiro e o colchão pegou fogo. No momento do incêndio, um policial militar que estava passando ajudou a retirar as crianças da casa, arrombando a porta. A porta trancada e então eles conseguiram arrombar, começaram a carregar água, os vizinhos lançaram a mangueira do outro lado e eles começaram a apagar o fogo. E algumas, acho que umas meia hora depois, aí o bombeiro chegou. Duas crianças desmaiaram antes mesmo de serem socorridas. O caso foi parecido de uma menina de 5 anos que foi carbonizada no dia 28 de julho no Crespo. Jamília Oliveira Pessoa foi deixada sozinha, trancada em um dos cômodos da casa pelo tio. Os vizinhos tentaram apagar o fogo e retirar a criança, mas não conseguiram. Segundo a polícia, deixar crianças sozinhas, sem acompanhamento de um adulto é crime e pode terminar em prisão. O quadro de saúde das crianças é estável. Duas delas estão no SPA do Galileia, a outra no hospital Delfina Aziz. O caso é delicado porque essa última criança engoliu muita fumaça e teve 55% do corpo queimados. Casos suspeitos de dengue e febre chikungunya levaram a Secretaria de Saúde a intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti, principalmente na zona leste de Manaus. No mapa estão indicados os bairros com maior incidência do mosquito, 18 no total, só na zona leste da cidade. Toda a área da zona leste, na realidade, ela preocupa em relação ao controle da dengue, né? Porque se você for olhar, os extratos da zona leste são os que dão maior índice de infestação em toda Manaus. Áreas onde as caixas d'água estão abertas, como essa, e onde ferros velhos acumulam lixo, são alvo da ação que começou hoje. Além da dengue, o mosquito também transmite a febre e chikungunya. E pelo menos 10 casos suspeitos foram registrados aqui na zona leste da capital. Eles ainda são investigados. 155 agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde visitam as casas. A meta é visitar 227 mil imóveis até o mês de outubro na cidade. As pessoas às vezes se incomodam pelo trabalho que a gente faz, mas a gente tem que continuar tentando, né? Na casa desta comerciante, os casos de dengue a fizeram dobrar os cuidados. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado. Mínima de 25 e máxima de 35 graus. Em Beruri, Manacapuru e Itacoatiara, amanhã também vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado. Mínima de 23 e máxima de 36 graus. 40 pessoas passaram mal em Parintins depois de comer tucumã e queijo coalho. A Vigilância Sanitária ainda apura o que aconteceu. A Vigilância Sanitária percorreu nesta manhã todas as feiras de Parintins para coletar amostra de tucumã e queijo coalho para exame no laboratório da capital. Nós estamos orientando a suspensão, nós não estamos aprendendo, só orientando que suspendem a venda até a análise desses produtos. Esta feirante que mantém uma banca no centro da cidade diz que houve uma queda na venda do produto depois da notícia do fim de semana. Um pouco, mas nem tanto, porque nossos preguezes voltaram aqui e compraram de novo tucumã, porque eles sabem que a gente só trabalha com produto de qualidade. Todas as pessoas que passaram mal após consumir queijo coalho em tucumã no café da manhã do domingo foram internadas aqui no Hospital Padre Colombo e também no Hospital Regional João Fricomé. A Vigilância Sanitária registrou 40 internações. O médico Alberto Ferreira Filho também não acredita que as internações tenham sido causadas pelo consumo do tucumã, supostamente amadurecido por carbureto. O grande problema do carbureto é que ele forma uma ligação com as nossas células do sangue, com a hemoglobina, que tem nas hemácias, que são as células vermelhas, e isso não permite a troca do oxigênio no pulmão e pode levar a um quadro de insuficiência respiratória. Então, esse quadro de vômito e diarreia não é característica de carbureto. Esta senhora, que não quis se identificar, contou que toda a família foi internada depois de comer tucumã com queijo numa das feiras da cidade. A gente precisava saber, né, porque foi que aconteceu isso, porque a gente vai comprar uma fruta, né, a gente não está sabendo se está contaminado, a gente não está sabendo. Em agosto de 2013, a jovem Karina Fonseca da Silva, de 17 anos, morreu depois de comer tucumã, supostamente amadurecido com carbureto. O carbureto é um composto químico incolor, utilizado na indústria para a fabricação do acetileno. Na zona rural, algumas pessoas utilizam o produto para pesca e também para ajudar no amadurecimento de frutos. A seguir, artesãos da Praça Tenreiro Aranha fazem manifestação no centro da capital. E ainda, ao vivo, a expectativa para a partida entre Nacional e Remo pela Série D do Brasileiro. Você acompanha imagens ao vivo, agora que são 18 horas e 35 minutos. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho